A força dos ventos é tão grande no furacão que antes e depois da chegada dele, vem os tornados. E um dos tornados que atingiu a Flórida destruiu um posto policial e até as viaturas. Olha as imagens, acabou com o posto policial. O telhado da instalação que vocês veem desabou sobre os carros. Essas imagens foram registradas no condado de San Luce, onde pelo menos quatro mortes foram confirmadas por causa do furacão Milton. O estado da Flórida registrou mais de 100.